tá o pessoal aqui, eu acho que o Darnan não viu ainda a família, eu vou lá ver pra ver se ela tá escondendo o que que ela tá fazendo, o que que ela tá aprontando cadê o pessoal dessa casa também? deixa eu ver quem tá aqui aqui não tem ninguém, eu acho que tem um pessoal gravando lá fora a família na cozinha tá a GB, o Darnan eu acho que ele não viu tá o pessoal aqui fora ô da roça e aí boy, suave? e aí já pega um copo d'água pro pai lá pra mim fazer uma braba aqui e boca? para meu mano, pega um copo d'água pro pai pra lançar braba ô, cê viu o Luan por aí? não vi acho que só tá os caras aqui, cê viu o Luan? viu não? não vi não não vi só é onde é que cê... o quê? sabe onde é que ele tá com ela? de onde? também não sei é isso que eu tô procurando cê viu que minha irmã postou lá nos stories dela que ela se escondeu dela? sua irmã? é por que ela se escondeu? sei lá, só pra zoar com ele, eu acho que ele não viu ainda acho que eu vou lá pra ela só que aí, o Luan não tá aqui com nós, e eu tô procurando ele e será que ele tá ajudando ela? sei lá, p***a estranho, né? estranho ele não ia fazer isso com a Isis, né? nunca nunca não é fiel, cê não e a Pri não ia fazer isso comigo, certo? a Pri não ia fazer isso com você? não ia fazer isso comigo não, que ela tinha perdido três pontos aí ela cantou uma música romântica pra mim aí eu diminui um ponto dela, aí ficou dois pontos agora, tipo assim, é viver nesse f***o ela não vai querer perder um ponto, né? não vai querer perder um ponto com bocadas ela falou que me amava então eu vou lá procurar ele, certo? vai lá vai, vai mas é tudo bem mas é tudo bem tá ficando cada vez mais estranho que eu não tô achando, família eu olhei pra ver se ele tava aqui fora eu jurei que o Luan tava aqui, ele não tá mas vou continuar procurando, né? e a Isis tá aqui, família, ela não tá você viu o Luan ou o Isis? não não oxe ele falou que ia gravar um vídeo? na onde? ele não tá na rua? não não eu olhei lá na frente e lá fora ele não tá não os moleque gravando com cebozinha não sei então ele falou que ia gravar um vídeo com os meninos oxe, tá bom, calma aí será que ele não saiu, né? não sei tá lá fora, ele não tá calma aí, família vamos confirmar logo as ideias, né? deixa eu ver esse banheiro aqui tá aberto não tem ninguém o quarto tá vazio isso aqui e é isso, família por enquanto vai deixando o seu like se inscreve no canal como vocês gostam que eu puxo vlog aleatório do nada então eu tô só puxando esse vídeo aqui mesmo só pra que vocês gostem de assistir e acompanhar, né família? mas é isso eu ouvi falar que ele estava aqui, família, nesse banheiro será que ele está aqui? ei oxe oxe o que vocês estão fazendo aqui? a gente estava conversando agora conversando? sim conversando o que aí dentro? eu entrei aqui e só vi o pezinho ali não achei que era só você o que você está fazendo aí? nada você sumiu do nada você sumiu do nada ela está precisando do conselho? hã? sim você está metendo um louco com a minha irmã aí ela falou que estava com tosse os negócios ela fazia que eu tinha um remédio lá pra ela que remédio que você tem? pra tosse também, nada porque ela também está ruim aí vocês vêm conversar aqui embaixo? lá é mais provável cadê a tosse que eu não estou vendo? não, a tosse é diferente que tipo de tosse é essa? tá se seca tá se seca é, meteu o louco aí ó pô, me lembro você está brincando com a minha cara? não, eu estava falando sério eu estava falando sério eu estava falando sério eu estava falando sério eu vi nos stories dela que ela sumiu mas aí eu fiquei procurando você pra puxar esse vídeo comigo aqui do nada vocês somem e eu chego aqui e estão vocês dois? não, eu vim aqui no vestiário aqui também porque o pessoal estava usando os banheiros lá eu vim no vestiário e ela estava aqui daí eu já senti pra conversar com ela sabe o que estava aqui e aí você sabe que você está aqui? hã? sabe o que? conversando com ela aqui? acho que nada a ver eu não posso estar conversando com a mulher aqui sozinha no banheiro é estranho? hã? o pessoal estava gravando assim eu só desci pra ele ver o que estava acontecendo pra cá pra baixo e o que vocês estavam conversando? sobre remédio? sim porque eu estou tossindo ele também sabe se ele tinha algum remédio ou alguma coisa não, você não estava fazendo nada não você é louco ainda mais ela quer continuar conversando? amiga da Isis quer continuar conversando? você já chegou gravando aí a Isis não sabe não? vai saber pra que viado? ô Isis vem aqui não viado você está aqui no quarto não no banheiro com meu irmão? você é louco não estou aguentando nada mas estou achando estranho isso aqui não, mas tu chama Isis pra quê? oxe, pra ver né você não gosta de polêmica? então vamos ver a polêmica agora e aí Isis? olha isso daqui vem ver você viu que eu te perguntei lá em cima né? se você viu o Luan aham ah não, onde ele estava ali? o que estava fazendo? no banheiro com a minha irmã você acredita? capricila? sim não, não estava na banheira capricila não parecia que ela estava em um banheiro e estava em outro não desceu está gravado vocês dois nesse banheiro aqui? eu acho que ela estava fazendo o outro eu estava no banheiro os dois estava eu estava aqui porque eu estava com preguiça não você estava aqui com ele juntinho quase abraçado estava quase abraçado com ele quase agarrando você é mentiroso a hora que tu chega eu tinha que acabar de entrar pra falar com ela ali só e pra quê que você entrou no banheiro? desentrar no banheiro pra falar com ela? lógico e a porta estava meio encostada hein a porta estava meio encostada eu ainda vim aqui eu vi o pé dele eu entrei e estava os dois eu não estou acreditando nisso mas é mentira estava perto de porta mas você precisa entrar dentro e ninguém vai falar com ela? eu fui no banheiro ela estava com você eu falei tem o remédio tem o remédio lá tem o xarope remédio e ela nem estava tossindo agora que ela começou a tossir você tinha que conversar com o banheiro? não sei porque eu já estava aqui ela falou que estava se escondendo o Darlan não sei do que que o Darlan estava querendo falar com ela não era escutar procurando até nos stories dela era escutar procurando nos stories dela que ela falou que foi sumir aí eu perguntei pra todo mundo de você eu ia puxar o Luan pra gravar esse vídeo comigo e não achei ele é quando eu vejo que você está aqui embaixo eu estava no banheiro aqui com ela você não estava lá em cima você falou que ia gravar vídeo? eu vim aqui no banheiro primeiro e já ia gravar um vídeo Luan mete o louco eu estou falando sério eu esperava bem mais de você mas não aconteceu nada é sério não tem nada eu não estava ali dentro gravando se eu tivesse eu teria visto como vai ter prova que eles não fez nada? e faz um tempo já que o Josué estava procurando vocês como vai ter prova que eles não fez nada? não tem nada gravado ali dentro não tem como né? não tem como eles saber então porque faz uma conta que você estava procurando eles lá em cima sim, estava, estava ainda fui lá fora perguntei para os moleques eu estava com ciúmes de falar uma coisa que não aconteceu nada eu só fui falar com ela ali daí tu chama Isis pra Isis querer pai não foi na fita sinceramente vocês dois e Luan você não tem nem mais o que falar né? é a segunda ou terceira vez já que você dá uma cara nossa velha mas por que os dois juntos no banheiro? você que eu estou com ela você estava com ela lá no quarto lá deitada e tudo mais oxe e aquilo foi uma trollagem trollagem vai saber se era trollagem depois eu mostrei o vídeo vai saber se era trollagem mesmo vai saber se era trollagem mesmo saiu no canal já beleza então beleza agora vocês dois estão aqui embaixo com uma cota porque está tudo em uma cota eu estou procurando vocês faz tempo e ninguém acha eu pensei dois minutos antes do meu irmão meu irmão pô Miriam eu não estou acreditando nisso não estou acreditando nisso no blog aleatório e ninguém sabia onde vocês estavam eu estava aqui mesmo porque eu estava escondendo ela porque eu não queria gravar agora é que mentira mas tipo assim dois minutos antes de você descer ele desceu é sério para de colocar a nele na fogueira eu estou falando a verdade tá óbvio eu chego aqui família vocês estão vendo aqui eu cheguei gravando com vocês eu estava os dois no banheiro o que vocês vão achar? oxe não tem que achar nada porque a porta realmente estava aberta ou fechada né? estava assim encostadinha assim ó meia fechada oxe não vai ficar nessas ideias nada a ver nessas ideias? eu estava ficando lendo a fogueira não estou lógico que está como o pessoal está vendo? acabou chega que eu cansei dessa palhaçada sua já não estou cansada oxe você acreditou que você ia achar melhor eu não fiz nada com a menina agora eu estava falando maravilhinho como que eu vou saber? como que eu vou saber? está todo mundo procurando vocês não a toca lá em cima oxe eu acabei de falar estou explicando o que aconteceu eu vim falar com a Pri na hora que ela estava no banheiro na hora que eu desci aqui falei com a Pri ela começou a tossir ela começou a tossir do lado ela começou a tossir não ela está com tosse ela está falando eu também estou com tosse por isso ela comprou o remédio ah entendi mas eu não vou falar mais nada vocês dois aí se merecem porque a Priscila que eu achei que era minha amiga mas estava no banheiro com o menino que eu estou ficando sim e você é outro que também não presta oxe nada a ver isso que eu estava conversando agora não pode mais falar com o Luan ah tá desde que horas vocês estão aqui embaixo? ele acabou de descer ele desceu dois minutos antes do jogo você estava fazendo o que? ajudando ela no remédio? de que? de tosse? eu só peguei e falei para ela não Pri se você quiser eu tenho um remédio lá em cima eu comprei lá e tal nada a ver mano você acredita nesse papo aí? eu só não acredito em nada eu estou cansada se ele fosse ajudar ela na trollagem ela postou um negócio no store lá sim se ele viesse aqui para ajudar ela se esconder lá seria uma coisa mas escutei ela tossindo eu fui e falei com ela falei Pri o que está acontecendo aí hoje estou falando sério para que eu quero mentir para você? oxe está maluco? ainda mais estou ficando com a Isa aí a Isa é amiga dela a Pri você acha que a Pri ia fazer alguma coisa? vocês estão faz mal tempo aqui embaixo? não tem para de mentir cara você está mal tempão aqui eu estava aqui eu então ele acabou de descer acabou não porque ele tinha sumido já faz um tempo eu perguntei para ela também você está metendo louco eu não estou metendo louco eu vi lá em cima só para querer ficar com você só pode então nada a ver só pode na verdade Pri se liga você é louco você não pode ver uma mulher? o que é que eu faço o que viado? só vim falar com a sua irmã aqui daí se tu ficou brava porque eu falei com a sua irmã já não fale mais com ela se a gente também está brava porque eu falar com a menina você vai fazer o que? agora eu não vou poder conversar com o pessoal mais da casa? nada a ver só você pode mas você não precisa entrar dentro do banheiro quando a menina está dentro do banheiro com a porta fechada né? nem estava fechada para de ver que cara você está falando coisa nada a ver coisa nada a ver coisa nada a ver coisa nada a ver aí já que... agora você vai ficar brava por meio que por nada porque você está inventando coisa na sua cabeça não, porque eu peguei no flagra vocês dois que peguei no flagra o que? estava acontecendo nada cara a gente estava conversando então tá bom já que pegou no flagra né? o pessoal comenta aí se acha que a gente está mentindo ou não mas a gente só foi conversar com a Pri ali e ela estava se escondendo do Darlan porque ela não queria gravar porque ela falou que estava com preguiça agora e ia gravar para depois fui falar com ela fiz com ela tossindo e aí o Josué chegou gravando do Nara a hora que a gente estava sentado ali do lado ali na hora viado na hora que tudo desceu tinha acabado de sentar praticamente do lado dela e ainda... não está acreditando pode o que? agora aí ó agora a Isis fica brava aí você não era uma amiga? agora você vai e pega minha irmã? nossa viado, você é louco eu peguei a sua irmã os caras que dê em cima da sua irmã e você não fala nada nunca dê em cima da sua irmã nunca dê em cima de você alguma vez, Pri? nunca dê em cima da Pri nenhuma vez desde quando chega aqui é porque você é quietinho né? você chega assim ó bem devagarzinho né? viado, tu para até pegar o frango né? tu para viado que tu está botando ali a gente conhece não e a Pri nem ama a Pri nem gosta né? de um tatuado se você começar a encher no saco tu vai ver as qual as pratas dele, Pri? olha as pratas batem na cara aí ó tu para, tu para, é sério não, mas fala com ninguém agora pode sim ué só que no banheiro é muito estranho até eu não acredito nisso já para esse vídeo aí porque já deu BO aí já estuda nervosa você viu? não sei se ela vai falar com a Pri ainda eu vou parar esse vídeo aqui do nada família você estava puxando um vlog aleatório mas é isso né? já vi esse conteúdo aí para vocês do nada aqui acontecem as coisas assim família então é isso deixe seu like se inscreve vão no meu canal também e esse foi mais um vídeo DM House!